Olá, pessoal, tudo bem? Quarta edição. Na sentença de hoje, teremos palavras na combinação terceiro e quarto tons. Vamos começar com a expressão eu quero. Eu se diz... Wó. Wó. W, O, terceiro tom. Sendo que o W do mandarim tem som de U. Então, Wó. Wó. E o verbo querer? Y, A, O, quarto tom. Yau. Yau. O quarto tom é bem forte. Começa agudo e vai ficando grave até sumir. Yau. Yau. É como a nossa entonação numa interjeição de dor. Ai. Ai. É essencialmente o quarto tom. Então, agora, eu quero. Wó, Yau. Wó, Yau. A regra de mudança do terceiro tom de hoje é a mesma que a gente aplicou lá na segunda edição, pois ele está antecedendo um tom que não é terceiro. Então, ele só desce e não sobe de volta. Fica curto e grosso. Bem grave. Wó, Yau. Wó, Yau. Muito bem. Próxima palavra. Arroz. Mi, fan. Mi, fan. Primeira sílaba, M, I. Terceiro tom, mi, i. Segunda sílaba, F, A, N. Quarto tom, fan. Final N, a boca abre só um pouquinho e a língua pode tocar o céu da boca no final do fonema para marcar o final em N. Mi, fan. Mi, fan. Juntando tudo, eu quero arroz. Próxima palavra, Yakisoba. Chau, mian. Chau, mian. A primeira sílaba, chau. C, H, A, O. Terceiro tom. Chau. Chau. Como é o CH, lembra de puxar a língua um pouquinho para trás. Chau, mian. Chau, mian. Chau, mian. Chau significa fritar. Mian significa massa, macarrão. Mian se escreve M, I, A, N. Quarto tom. Sempre que a gente tiver esse final de sílaba I, A, N, o som é ian. O A tem som de E. Então, M, I, A, N. Mian. Mian. Yakisoba. Chau, mian. Chau, mian. Agora a frase toda. Eu quero arroz. Yakisoba. Vamos lá. Continuando, para alincar com a última palavra, vamos usar a conjunção E, que se diz HE. H, E, em segundo tom. O segundo tom é ascendente. Como quando a gente pergunta em, em, R, R. H, E é o mesmo som do verbo beber, R, só que o verbo beber é em primeiro tom, R, e a conjunção E é segundo tom, R. E a última palavra é churrasco. O cara vai se empanturrar. O cara vai se empanturrar. KAU, ROU. KAU, ROU. A primeira sílaba, KAU, significa assar. K, A, O, terceiro tom. Já sabemos que o K é aspirado. KAU. E a segunda sílaba, JOU, significa carne. R, O, U, quarto tom. JOU. JOU. Sonzinho meio esquisito, né? Como que a gente pronuncia? É só a língua. É só dar uma puxadinha na língua para trás. Assim como a pronúncia do R mudo no interior de São Paulo, que o pessoal fala porta. Porta. Esse R que faz R é uma enroladinha na língua para trás. Esse é o R do chinês. JOU. JOU. Também dá para partir do R do inglês, que dá essa enroladinha na língua. Só que no R do inglês, como quando a gente fala correr, RUN, o lábio mexe. E isso não acontece no R do mandarim. O lábio fica parado. É só a língua. JOU. 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 Então, o churrasco. KAU ROU. KAU ROU. Vamos falar só o trecho final. E churrasco. HÊ KAU ROU. HÊ KAU ROU. Agora a sentença completa. Eu quero arroz, vírgula, yakisoba e churrasco. 我要米饭, 饭草, à table, mlé, chal面. HÊ KAU ROU. Então, pratiquem bastante essa sentença para se familiarizar com a melodia da combinação, terceiro e quarto tons. E eu disse melodia, aqui eu tenho que agradecer ao Lucas, um ouvinte bastante presente nos comentários. E ele me disse que o termo ritmo é referente à velocidade na qual um som é pronunciado. Já os tons do mandarim, eles têm a oscilação dentro da escala musical, do ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Não é à toa que quem canta tende a ter mais facilidade para dominar essas entonações. Beleza? Então pratiquem! Um abraço e até a próxima!